O que é que o Rick aqui vos vem falar hoje? Vem-vos aqui falar um bocadinho sobre o The Order 1886. Vocês sabem, alguns de vocês sabem que acompanharam no meu Facebook, que eu postei lá algumas fotografias, eu nesta passada sexta-feira estive no evento de apresentação do The Order e tive a oportunidade de perceber um pouco mais sobre o jogo, tive a oportunidade de experimentar as várias demos que existiam no próprio local. Bom, vamos começar por onde? Vou começar pelas partes boas. Se vocês fizerem a reserva na loja Gaming Replay, podem usar o código RICFAZERES para obter um desconto, vocês ficam habilitados a, eu vou ler porque são muitas coisas, para já um desconto se usarem o código RICFAZERES. Podem comprar contra-reembolso ou à cobrança, em que só pagam quando o carteiro vos toca à porta e recebem um jogo no dia da sua estreia, no período útil, pela manhã ou pela tarde, recebem um jogo em vossa casa no dia da estreia. Vão ter também dois DLCs únicos, juntamente com a vossa cópia do The Order, dois DLCs já incluídos, vão ter um voucher extra de 5€ que tem cerca de um mês, se não me engano, para voltar a fazer outra compra e para abater esses 5€ de desconto e vão ter também uma entrada garantida num sorteio de uma de 3 estátuas do The Order. É muito simples, basta fazerem a pré-reserva, eu vou-vos deixar o link na descrição deste vídeo e vocês vão ser lançados diretamente para a Gaming Replay. Amiguinhos, vou-vos falar um bocadinho sobre o The Order, sobre o evento e no final vou passar algumas imagens do próprio evento, onde estive eu, acompanhado do Deiser, tivemos lá com o guru de videojogos em Portugal, eu chamo-o assim, que é o grande Ivan Barroso, professor e historiador de videojogos em Portugal, onde estive com o Remedy, onde estive com o Daniel Silvestro do Próximo Nível, onde estivemos também com o Feramonas e onde nos divertimos acima de tudo, deu para trocar ideias com outros youtubers e com o malta de videojogos, depois tiveram lá, teve lá a Eurogamer, teve lá a Bigammer, teve lá, Zé, teve lá gente que nunca mais acaba, eu não conheço toda a gente. Bom, nós, eu e o Deiser, tivemos logo pela manhã a abertura às 9h30, na parte da manhã eles fizeram, a Playstation fez um evento diferente desta vez, abriu na parte da manhã para a imprensa, nós youtubers somos incluídos na imprensa, e na parte da tarde abriu às comunidades, às várias comunidades, como a Eurogamer, Próximo Nível, entre outras, sortearam algumas entradas para alguns dos fãs estarem presentes e poderem experimentar também a demo e foi isso que aconteceu. Nós estivemos lá de manhãzinha logo, eu e o Deiser, e assistimos à apresentação do próprio jogo, isto, quem é que lá esteve presente? Eu vou ler porque o nome é complicado. Esteve lá o dono, o CEO da própria empresa, a empresa é Ready at Dawn, ele chama-se Ru, o Ira Soria, eu acho que devo estar a dizer mal o nome, mas no próprio evento também ninguém conseguia, ninguém conseguia dizer o próprio nome do fundador da Ready at Dawn, mas tratava-no por Ru. Eu não tive a oportunidade de falar com ele, nem de o entrevistar, presenciei só a apresentação do próprio jogo do Andrea Pacino, o americano que também é co-fundador do próprio estúdio. Este estúdio, Ready at Dawn, tinha trabalhado sobre a alçada de grandes títulos, como foi, criou para PSP, como é que se chama, o Jack and Dexter, criou para PSP também, se não me engano, dois títulos de God of War. Este de Order vai ser, digamos, a sua primeira estreia como estúdio independente, com um grande IP, um grande título. Amiguinhos, eu vou-vos ser muito sinceros. O jogo, graficamente, ainda não vi nada igual nas consolas até ao momento. Eu adorei, e estamos a falar de uma beta que eu e os outros youtubers que estiveram lá encontraram imensos erros. Acho que estamos a falar de uma beta com uma build antiga, que já será uma versão antiga da própria beta. Não acredito que uma semana da estreia do próprio jogo ainda tenha aqueles erros. Aquilo será uma build antiga. Não tivemos a oportunidade de perguntar, mas nós todos chegámos à conclusão que tinham lá três betas para se poder jogar. Vocês vão poder ver isto no vídeo depois. Estivemos a ouvir o André Pessino a fazer a apresentação do próprio jogo e que nos deu uma ideia muito boa sobre o jogo, sem dar um spoiler muito grande. Eu não vos vou falar disso agora também, porque não vos quero dar spoiler a vocês, porque muitos de vocês vão comprar o jogo e outros vão acompanhar o jogo no canal do Rick. Pronto, agora vocês chegam ao ponto e dizem assim, peraí, The Order 1886, cavaleiros, coches, Londres, armas futuristas e lichens, eles chamam-se half breathers, são half breathers, é o nome que se dá, que nós normalmente associamos aos filmes que são lichens ou lobisomens. E vocês pensam, onde é que esta sala ganhada entra toda? Amiguinhos, a história está fantástica, eu não vos vou revelar nada. Isto tem a ver com uma ordem, são aqueles quatro cavaleiros, e tem a ver com a defesa da própria humanidade, e existem depois esses lobisomens. A história está muito porreira, anda tudo também à volta de uma água negra, depois vocês vão ter a oportunidade de ver também no canal o unboxing de uma edição especial que a Gaming Replay me vai enviar, que é aquele fresquinho que eles usam que lhes dá a vida a eles, que os regenera essa ordem de cavaleiros. Pronto, tivemos a assistir cerca de uma hora à apresentação do próprio jogo do André Pessino, onde eu gravei muito pouco, porque não podia passar no vídeo áudio, vocês vão ver uma música enquanto ele está a falar, e não podia também mostrar gameplay, na parte que eu vou mostrar não tem gameplay, porque ele jogou lá uma fase exclusiva e única, aliás duas delas, uma contra um boss, que a perspectiva é totalmente diferente. O que é que eu vos posso passar relativamente ao jogo? Positivo. Gráficos, excelentes. A curva de aprendizagem é difícil, que é o que nós gostamos, não é aqueles shooters que vocês chegam ali, metem-me em cima dele, pá 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 e matam, é difícil matar. Existem armas muito boas, existem armas mais ou menos, experimentei uma, tem que ser carregada, tem uma espécie de uma carga, carrega durante uns segundos, vocês disparam, lançam o raio, mas depois experimentei as granadas, pistolas, sniper, caçadeira, zés, fabulosas as armas, pelo que o Andrew Pessino diz, as próprias armas são baseadas em projetos arquitetónicos da altura vitoriana do próprio jogo, que nunca chegaram a ser construídos, como vocês sabem que o Da Vinci também criou uma série de projetos que nunca chegaram a ser construídos e que estavam bem estruturados no papel. As próprias armas também, eles deram vida a essas armas, os cenários estão muito bem desenhados, eu não estou aqui a vender o jogo, eu estou a falar da minha opinião, eu gostei, não quero dizer que depois o produto final não seja um flop, porque estamos a falar de uma estreia, de um estúdio no seu primeiro IP. Eu estou a acreditar que vai ser um bom jogo, pegue a minha opinião por não ter online, acho que não tem online, não tem modo cooperativo, tendo 4 cavaleiros, seria interessante, mas fazermos o jogo em modo cooperativo, e não tem online, estou a fazer confusão, não, não tem, mas vocês vão-me corrigir já isso, o Rick não sabe tudo, vocês vão-me corrigir já isso aí nos comentários. Pronto, estamos a falar sobre o jogo, cenários lindíssimos, bem detalhados, gostei, gostei, muito difícil de jogar, acima de tudo, com vários inimigos, nas demos encontrei vários bugs, tem uma cena lindíssima, que aconteceu comigo, e eu depois estive a assistir ao Feromonas a jogar a mesma demo, em que vocês não se apercebem quando passam daqui de cima para o jogo, aconteceu comigo, vocês sabem, já devem ter visto a pequena demo que anda aí a correr o YouTube, é uma delas, elas eram 3, que lá estavam, nós podíamos experimentar, uma é na ponte, a outra é dentro de um tribunal, que é aquela da sniper, e a outra foi aquela que eu mais gostei, que é aquela que vocês estão no topo de um dirigível, aqueles dirigíveis grandes, aqueles balões gigantes, vocês estão no topo e deixem a rappel, há ali uma cutscene, que passa diretamente a cutscene para o jogo, e eu fiquei à espera que ele descesse, porque não há diferença gráfica de cutscene para o próprio jogo, e depois está, mas ele não se desce, os outros vão descer e ele não desce, foi engraçado, porque eu assisti, ao Ferramonas a jogar essa, essa mesma parte, e ele nessa parte também estava a acerar a cutscene, e de repente aquilo fica parado e ele fica à espera, e aquilo, tens de que jogar, Ferramonas, estás no jogo já, eu também não sabia, também me aconteceu mesmo, é engraçado, também gostei do pormenor de terem zonas com muita ação, e zonas stealth, em que o Nexia gacha automaticamente, onde tem um botão para agachar, onde não usam as armas, e depois existe também, a opção dos bosses, foi aquela que foi mostrada pelo CEO, pelo tal André Pesino, pequinhos, não vos vou falar mais sobre o jogo, senão irem estar a dar demasiado spoiler, no geral, espero que aquela demo não seja uma versão recente, porque estava cheio de erros, armas a ficarem no ar, corpos a entrar nas paredes, inimigos todos estrelhocos, espero eu, espero eu. Agora, é sempre uma surpresa, Zé, estamos a falar de uma companhia que é Ready at Dawn, que criou Jack and Dexter para PSP, e dois God of Wars, os três jogos com grande êxito, e agora arrisca-se a arrancar para o seu próprio IP. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ah, no evento também esteve, que a maior parte da malta que estava ligada aos jogos não gostou dessa parte, eu pessoalmente também não gostei. Tivemos a apresentação do André Pesino, onde ele esteve a chegar, onde ele esteve a falar sobre o próprio jogo, deu-se uma pausa, começaram as entrevistas para os vários repórteres que se encontravam lá, e para os sites, videojogos e revistas, e entretanto, e quem é que chega? Chegam os nossos atores portugueses que dão as vozes a algumas das personagens. Pedro Lima, ai agora dá-me a esquecer dos nomes, eu sou tão mau em nomes, Pedro Lima Liliana Santos, estava fabulosa, como vocês a conhecem. E aí, a sério, Rick, não te vais lembrar do nome dele. Eu vou ter que ir pesquisar para vos dizer, não pode ficar assim. Ele é conhecidíssimo das novelas. Oh my god, como é que é possível? Ainda há bocado, antes de começar o vídeo, eu estive a pensar nos pronósticos. Normalmente eu não escrevo as minhas histórias, eu penso um bocado daquilo que vou falar, vou fixando as cenas, só que acho que já é idade. Vozes portuguesas, portuguesas do The Order. Eu vou, vocês vão ter a possibilidade de ver isso em vídeo que eu vou passar aí, vozes anunciadas. Como eu disse, Pedro Lima, a Cláudia Vieira não passou por lá. Pedro Lima, Cláudia Vieira, Liliana Santos, Zés, Virgílio Castelo, Virgílio Castelo, era esse o nome que me estava a faltar. Só lá esteve, Virgílio Castelo, Pedro Lima e Liliana Santos. Liliana Santos, lindíssima, Zés. Transformou aquilo numa cena socialite, Zés. Os repórteres todos em cima deles, a tirar fotografias para a esquerda, a tirar fotografias para a direita. Achei que eles não tinham tanto conhecimento do que é que se passa no jogo, mas acho que não é por culpa deles. Acho que é-lhes passado muito pouca informação. Eu não fazia ideia. Eu pensei, bom, eu sou um ator, vou-te fazer a dobragem de uma voz e é-me passado, digamos, a ideia geral do próprio jogo, em que eu vou conseguir dar a intuação à voz para falar sobre o próprio jogo. Não, eles não têm acesso a isso. Eles têm acesso ao texto, têm lá várias ajudas que lhes dizem como é que eles devem fazer a voz ou o que é que está a passar naquele momento, mas não sabem nada sobre o jogo. Bom, amiguinhos, não vou encher mais chaurices, são 12 minutos, venham daí, não se esqueçam de passar na descrição, têm lá o link para a Grammy Replay para fazerem a pré-reserva do vosso Do The Order, onde vocês vão ter acesso a 2 DLC exclusivos, vão ter acesso a 5€ de desconto para gastarem no próximo mês, vão ter acesso ao sorteio de uma de 3 estátuas lindíssimas que eu sim encontrar na internet, colocarei as estátuas aqui no vídeo do The Order e podem utilizar o código rico fazeres para desconto. Venham daí e vamos ver um pequeno vídeo do evento. Não gravei nem de coisa, mas só para vocês ficarem com a ideia do que é que se passou por lá. Venham daí. Chega, dá uma dica. Está com um like aí embaixo à nossa espera, não é? Como é que é? Eu pensei que se estes gais chegasse cá abaixo, fôssemos violados, uma cena qualquer. Mas ok, vou experimentar o The Order, como devem estar a ver vocês, não é? Vou ser mais ou menos assim. Some mais cacau. Obrigado. Queres em stealth mode? Ya, o gajo baixou-se, está em stealth mode, pelos fiches, temos fases com muita ação e temos estas fases stealth mode, porque não há um botão para levantar e para agachar. Pelo menos foi o que me pareceu. Graficamente está a subir. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL